Deus te abençoe e renovo da alma para a sua vida. Você é uma bênção. Quem disse que não tem jeito? Quem disse que não tem solução? Quem disse que não tem mais saída? Quem disse que não tem mais perspectiva? Foi Deus? Foi Cristo? Foi o Espírito Santo? Não! Foi a Bíblia? Não! Então por que você está entregando os pontos? Por que você está aí já cabisbaixo, sentindo-se um derrotado, pensando em desistir? Ei, ainda existe a solução. Ah, mas a medicina já disse não. Mas o Senhor disse não. Continue creindo. Aquilo que é impossível aos homens, para Deus é possível. Porque não existe essa palavra no vocabulário de Deus. Impossibilidade. Não existe. Lucas 1, verso 37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então creia. Se agarre a elas. Deus é contigo. Se inscreva no canal Renovar da Alma. Ative o sininho. Curta, comente, compartilhe. E nos ajude a chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de maio de 2023. Vamos chegar. Vamos chegar. Estamos chegando, pé. Do dia 6. Lembre-se. Jesus está voltando. Prepara-te.